Máquina nova, pô. Urubu Rei! Chegou o Quartel General dos Bate-Bola. É Urubu Rei, o Flamenguinho, é o Mengão. Chegou o Quartel General dos Bate-Bola. Aê! É Urubu Rei, Rei de Pensa! Rei de Paca! Urubu Rei de Campo Grande, em alto estilo. Urubu Rei, tem que abrir o pão. Aí, alto estilo, Urubu Rei, no Quartel General dos Bate-Bola. Não, não tem jeito não, é o Beto de Bás, cara. Vamos. Muito bonito. Urubu Rei, no Quartel General dos Bate-Bola, em alto estilo. Urubu Rei, no Quartel General dos Bate-Bola, em alto estilo. Olha só aqui. É Urubu Rei, é o mais bonito. É o outro patamar. A tropa de Urubu Rei, no Quartel General dos Bate-Bola, em alto estilo. É tudo nosso na região. Em 2020.